A palavra de vida eterna dos atos apóstolos capítulo 1 versículos 15 a 17 e 20 a 26 Naqueles dias Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo por meio de Davi Anunciou na escritura sobre Judas que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério De fato, no livro dos salmos está escrito Fique deserta sua morada, nem haja quem nela habite E ainda que outro ocupe o seu lugar Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós A começar pelo batismo de João até o dia em que foi elevado ao céu Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição Então eles apresentaram dois homens, José chamado Barçabás Que tinha o apelido de Justo e Matias Em seguida fizeram esta oração Senhor, tu conheces os corações de todos Mostra-nos qual destes dois escolheste Para ocupar neste ministério apostolado O lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino Então tiraram a sorte entre os dois A sorte caiu em Matias O qual foi juntado ao número dos onze apóstolos Celebramos hoje São Matias Aquele que foi escolhido, como ouvimos agora Do meio de pessoas que tinham caminhado, seguido a Jesus Que pudessem dar testemunho da ressurreição E Matias foi escolhido, apresentaram-se os dois nomes E eles fizeram um pedido muito simpático Senhor, mostra-nos qual destes dois escolheste Alguém poderia dizer, é uma grande ousadia Porque depois tiraram a sorte e a sorte caiu sobre Matias Uma forma que eles usaram Para buscar o discernimento Eu quero acentuar com você O fato de que, de alguma forma Cada um de nós foi escolhido por Deus Para algo neste mundo e na igreja Alguém vai dizer então Existe um destino cego Que eu não posso fugir? Não Deus, só Ele é capaz de fazer isso Escolher, chamar, amar, preferir Sem obrigar ninguém Nós é que não somos capazes de fazer as coisas dessa forma Deus sim Deus chama, Deus escolhe Deus marca Mas deixa a margem da liberdade Lembra-se da história do jovem rico Que Jesus olhou para ele com amor Jesus o chamou Mas aquele moço voltou atrás Não aceitou porque era muito rico Matias Entendeu que ali havia Um jeito de Deus chamar Ele pode chamar através da palavra da igreja Pode chamar através de muitos sinais Cada um de nós hoje aproveite a festa de São Matias Para perguntar assim Senhor, mostra aquilo que tu escolheste para mim Mostra o que tu queres em minha vida Palavra de vida eterna É uma vez que eu disse Assim No 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 Não No 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 Legenda Adriana Zanotto